Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje é a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de classes gramaticais. Qual é o intuito? O intuito é o seguinte, em toda prova de concurso público, você tem normalmente 40%, 30% de análise textual e 60% ou 70% de análise gramatical. Então, você tem de estudar gramática. Detalhe, para você conseguir fazer uma análise textual, antes você tem de fazer uma análise gramatical. E quando a gente pega esse conteúdo gramático e pergunta, por exemplo, para um aluno, qual é a matéria que mais cai, ele sem sombra de dúvida já responde. É análise sintática. Só que o avaliador, espertamente, sabe que você aprendeu de forma equivocada na escola. Então ele vai colocar um termo com preposição, por exemplo, e vai pedir a função sintática. Porque ele sabe que você vai responder objeto indireto. Mas, na verdade, a análise nunca foi sintática. Ela sempre foi morfossintática. Então, eu primeiro tenho de ver a quem aquele termo está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que um termo com preposição sempre tem, dentre as opções, objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque o objeto indireto sempre tem preposição. Assim como o complemento nominal também sempre tem preposição. Mas se o aluno se ligar que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto. E o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a vida? Já, não já? Então é o seguinte, hoje a gente vai procurar trabalhar uma base. É claro que eu vou mencionar alguns assuntos, alguns conteúdos, que aí você vai ficar assim, caramba, Sidney, e aí? Você não vai falar sobre isso de forma mais aprofundada? Não, porque ainda não chegou o momento. Você vai aprender quando chegar o momento. E algumas coisinhas aqui que não tiverem muita importância, eu já vou fazer uma reflexão e chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, a gente não vai fazer um curso de letras. Não é um curso acadêmico. A gente está fazendo um curso de língua portuguesa para provas de concursos públicos. Então a gente vai direto ao ponto para fazer você não perder tempo. Então você vai falar assim, caraca, Sidney, mas tem duas horas a aula. É importante, meu irmão, tem duas horas mesmo, porque língua portuguesa, o conteúdo é vasto, é enorme, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as modalidades da gramática. Para você entender como a gramática funciona como um todo. Para você saber exatamente aquilo que você está estudando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu tenho cinco campos a serem estudados. Consequentemente, eu tenho cinco modalidades. E aí a gente vai pontuar aqui, isso aqui, tópico por tópico, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Sem sombra de dúvidas, muita gente deve ter pensado agora, música, né, Sidney? Não. Quando eu falo em som, a primeira palavrinha que vem é fonema. O que é um fonema? É a representação sonora de uma letra. Então tem a letra ali, a representação gráfica. O som que ela propicia é o fonema. E para estudar isso daqui, nós temos a fonética. Portanto, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Agora, como isso cai em prova? Em duas pegadas. Uma, basicamente, cai direto à acentuação gráfica, que a gente estuda em uma outra aula, de forma bem direcionada. Agora, ele também pode descobrir colocando uma palavra e perguntar o número de letras e fonemas, respectivamente, que tem naquela palavra. Normalmente, ele não coloca uma palavra que tenha o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra árvore. Ela tem seis letras e seis fonemas, porque cada letra ali tem apenas o mesmo som. Então, o mesmo número de letras e fonemas, respectivamente. Agora, ele gosta de colocar palavras como carro e táxi. E aí você vai perceber que o número de letras e fonemas são diferentes. É importante, primeiro de tudo, já ter a atenção. Contar. Fazer a contabilidade de forma correta. A palavra carro, ela tem cinco letras. Só contar um, dois, três, quatro, cinco. Por incrível que pareça, só de fazer isso, você já elimina algumas alternativas. Porque o avaliador, ele testa a tua atenção. Ele coloca lá seis letras, quatro letras. Só ao fazer isso, você já eliminou. Agora, número de fonemas. Vamos ver. Eu falo carorô? Não. Eu falo carro. Então, esses dois R's aqui possuem o som de um R forte. Quando isso acontece na língua portuguesa, a gente chama esse processo de digrafô. Ou seja, quando eu tenho dois elementos, duas letras, com apenas um som. Então, eu chamo de dígrafo. Então, aqui eu tenho cinco letras e quatro fonemas. Porque eu tenho quatro sons. Agora, a palavra táxi. Eu tenho quatro letras. É só contar. Mas será que eu tenho quatro fonemas? Não. Eu não falo táxi. Eu falo táxi. Então, o X aqui tem som de KS. Ou seja, uma letra tem dois sons. Quando uma letra tem dois sons, eu chamo de difono. Olha que parada interessante. O dígrafo, duas letras, um som. O difono, uma letra, dois sons. Então, aqui ó, eu tenho cinco fonemas. Agora, sejamos sinceros. Isso é super tranquilo, não é? É só prestar atenção. Agora, pra poder dificultar um pouco mais no assunto da fonética, o camarada vai cobrar acentuação gráfica. Mas aí, a gente trabalha isso numa aula específica, de forma bem tranquila, direcionando pra você não dar mole. Beleza? Agora, vamos continuar a nossa pegada aqui. Agora, a gente vai pra um cara sinistro, ó. A gente vai pra forma. Se ao falar em som eu pensei em fonema, ao falar de forma, eu penso em morfema. E aí, lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Então, antes da palavra, existem o morfema. Ou seja, a palavra pode ser dividida em partes menores. E por que eu consigo? Porque cada pedacinho ali é um morfema. Porque cada pedacinho ali atribui uma significação. E ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Aqui tá uma matéria importante, né? Uma modalidade. A morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E eu falo aqui agora, então, estrutura e formação das palavras e propriamente nas classes gramaticais. Se a matéria que mais cai na prova é a análise sintática, eu preciso ver a quem o camarada tá ligado gramaticalmente pra aí sim poder classificar. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, se você não sabe identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. Agora, a nossa aula de hoje, ela é bem magética. Eu não vou fazer como você aprendeu na escola. Eu não vou trabalhar classe por classe. Eu, na verdade, vou pegar todas as classes e vou mostrar como elas se relacionam entre si pra você entender o processo não só morfológico, mas também sintático. Essa relação que elas possuem entre elas. Beleza? Então, vamos lá. Então, a próxima é o campo do estilo. E ao falar em estilo, eu penso em estilística. Galera, aqui, ó, a gente não estuda fundo no concurso público. Assim como, com certeza, você não estudou a fundo na escola. Só estuda estilística a fundo quem faz uma excelente faculdade de letras ou, então, uma excelente faculdade de direito na parte da oratória. Porque a estilística é a modalidade que funciona como elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figura de linguagem, tá aqui. Aí você vai falar assim pra mim, ué, então eu já estudei, porque eu já estudei figura de linguagem. Em provas, caem no máximo umas 10. Tem mais de 300 figuras de linguagem. Então, com certeza, você não estudou tudo. Ah, Sidney, mas e aí? Como é que fica? O conhecimento básico que a gente precisa daqui, do campo da estilística, a gente joga pra cá, ó, pro campo do significado. E isso aqui é importante realmente pra gente, ó. Quando eu falo em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha sema, que me remete à semântica. Como assim, Sidney, sema? Sema significa ideia. Só pra citar como exemplo, a palavra semáforo, né, o famoso sinal de trânsito. Sema é ideia e foro é levar. Ou seja, significa levaram a ideia. Mas como assim? Que ideia? Ora, se tá verde, eu sigo. Se tá amarelo, eu tenho atenção. Se tá vermelho, eu paro. Então, a modalidade da semântica é muito importante pra quem tá fazendo prova de concurso público. Até mesmo porque, aqui, ó, tá diretamente ligado a um conteúdo que tá no teu edital, que é a compreensão e interpretação de textos. A gente tem uma aula só pra isso. Mas eu já vou adiantar pra você. Não é a mesma coisa. Quando eu falo em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. O comando da questão é segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto. Quando eu falo em interpretação, o bicho pega, porque vai além do texto. Então, o comando muda também. Agora passa assim, infera-se que, deduz-se que, analisa-se que, e por aí vai. Então, na aula de interpretação, eu vou mostrar a vocês as diferenças básicas de compreensão e interpretação. Até mesmo porque, pra fazer uma questão de compreensão, qualquer um que tá agora assistindo a esta aula, consegue fazer. Afinal de contas, basta ser alfabetizado, porque a resposta está dentro do texto. É só ter calma e atenção. Agora, quando eu falo em interpretação, aí o bicho pega, né? Porque vai exigir conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então, tem sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música, idade conta, viagens conta, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então tô ferrado, porque eu só vejo sessão da tarde, escuto a Anitta. Mas, pra sua sorte, as questões de concurso são, na maioria das vezes, de compreensão. E quando são de interpretação, são questões muito tranquilas, que você vai ter assim, com certeza, o texto ainda como base. Então, se você trabalhar as estratégias que a gente ensina aqui, com certeza vai dar certo. Só que ainda não é o momento, né? É pra aula de compreensão e de interpretação. Só chamei a atenção pra importância desta modalidade. Agora, e quando eu falo em relacionamento? Eu penso automaticamente em função sintática. e ao pensar em função sintática, eu penso em sintaxe. E a sintaxe mesmo, tá, galera? Com som de dois S's, porque é um termo que já existia antes de vir para a gramática. É um termo militarizado. Quem é militar da antiga, com certeza vai lembrar. A sintaxe é a reunião de grupamento. Ou seja, era o momento em que a galera definia quem é cuidar do material bélico, quem é cuidar da arrumação, quem é cuidar da limpeza, quem é cuidar da cozinha. Então, reunião é ou não é um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. E por que o campo do relacionamento? Porque eu nunca classifico sintaticamente. Eu sempre vejo a quem o camarada tá ligado morfologicamente, a quem ele está relacionado morfologicamente, pra aí sim poder classificar sintaticamente. Então, galera, definição agora. Dessas cinco modalidades, três são extremamente importantes para nós. Primeira, morfologia é a base da gramática. Se eu não sei morfologia, eu não sei nada. Ah, sim, eu pensei que fosse a fonética. Não, não é. A fonética é muito importante quando você é criança, que você ainda precisa saber como pronunciar determinadas palavras. Tanto é que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem de primeiro a aprender fonética. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, você tem de primeiro a aprender fonética. Você não vai trabalhar a gramática da língua. Afinal de contas, se você ainda não sabe a pronúncia, de nada adianta apenas trabalhar a gramática da língua, a estrutura morfológica sintática. Agora, para a gente que já sabe pronunciar, o mais importante agora é a morfologia, porque fonética você já sabe. Essa é a verdade. Agora, passada a morfologia, a semântica também é muito importante. Afinal de contas, é a parte primordial da análise textual. E para finalizar aqui, a sintaxe, que no final das contas é a matéria que mais fica na prova do concurso público. Detalhe, porque as três são importantes. Não só para quem faz concurso público, mas quem estuda a língua portuguesa. As três caminham juntas sempre. E o camarada já pode te derrubar numa pegadinha só utilizando isso. Quer ver? Bota uma frase simples. Jocrate quebrou uma mesa. Aí o cara destaca a palavra Jocrate e pergunta qual é a função morfológica. E na letra A de sacanagem ele coloca sujeito. Aí o aluno desatento nesse primeiro momento vai pensar assim, ué, foi a Jocrate que quebrou. Então ela praticou a ação, a Jocrate é o sujeito, né? Cisne, aí vem cá e marca. Agora, ele não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. Então Jocrate morfologicamente é um substantivo. Sintaticamente é um sujeito. E você tem de prestar atenção nisso. Então na prova, olha o que que o camarada pode trabalhar em relação à função. Normalmente, quando aparece a palavra função, a gente pensa logo em função sintática. Porque era isso que a gente fazia na escola. Mas o camarada pode cobrar a função morfológica, função semântica e função sintática. Olha que momento importante da aula. Quando o cara te cobra função morfológica, ele quer saber qual é a classe gramatical. Então, no universo das classes gramaticais, ele quer saber o que é. Se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é adverbo e por aí vai. Agora, perguntou função semântica, ele quer saber qual é o sentido. E aí não adianta, nós temos ainda possibilidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, vocês que acabaram de assistir um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. um curso específico focado que eu tenho certeza, certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção, nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponemos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico que é o Personal Coach, Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero você... Ah, já esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então, clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo, faça um comentáriozinho. Clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês, um forte abraço, fui, tchau. Clique aqui. Clique aqui.